Oi, gente! Esse é o nosso primeiro vídeo para o canal Saúde e Superação e vamos começar falando sobre a diferença entre dieta e reeducação alimentar. E aí, você sabe o que é isso? Então, gente, existe uma grande diferença entre você se propor a fazer uma dieta e fazer uma reeducação alimentar. Na verdade, o termo dieta, ele é um pouco errone porque ele se refere a tudo que contém na sua alimentação. Então, qualquer pessoa faz uma dieta pelo simples fato de ela comer ao longo do dia, fazer refeições diferentes, se alimentar. Isso é uma dieta. Então, todo mundo faz dieta. Porque, na verdade, dieta é uma palavra que significa isso, né? Agora, a gente sempre atribui o termo dieta, popularmente conhecido como algo relacionado a uma alimentação periodizada para um curto intervalo de tempo. E aí é onde está a grande diferença, né? Você pode conseguir um resultado fazendo uma dieta aprazada? Pode, pode sim. Pode, inclusive, conseguir bons resultados. Pode emagrecer, pode hipertrofiar, pode secar. Agora, a grande diferença é que logo após o termo da dieta, você tem uma dificuldade para manter os resultados obtidos. Então, por exemplo, se você fizer uma dieta à base até de brigadeiro, você consegue emagrecer 10 quilos na semana. Se você comer pouquinho, porque, na verdade, há restrição calórica que vai fazer toda a diferença. No entanto, quando você sair da dieta do brigadeiro, você vai continuar se alimentando do mesmo jeito que você se alimentava antes. Você não aprendeu a se alimentar de uma maneira diferente. E aí, consequentemente, se você volta a se alimentar como antes, você também ganha o peso que você perdeu. E aí é onde existe a grande diferença entre a dieta e a reeducação alimentar. Porque quando o indivíduo se propõe a fazer um processo de reeducação, ele está realmente aprendendo a se alimentar de uma maneira diferente. Então, a gente vai cultivar novos hábitos e sem prazo. A gente não vai pensar que essa reeducação tem um período de tempo para acontecer, para existir, para gerar um resultado, para gerar números. A reeducação alimentar não é feita pensada apenas na quantidade de quilos que você quer perder ou ganhar. Ela é feita pensando realmente na qualidade de vida. Eu diria que esse é o termo que mais traduz a reeducação alimentar, a qualidade de vida. E nada relacionado a curtos intervalos de tempo. E é isso, gente. Para ter uma vida mais saudável, procure um nutricionista profissional de educação física e cuide do seu corpinho e da sua saúde. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, seu comentário, compartilha nas redes sociais e se inscreva também no canal Nutricionantes Complicada. Ô Thiago, não abençoei não. Tchau, tchau.